É isso aí pessoal, domingo 11 de dezembro de 2016, estou aqui em São Vicente, exatamente aqui temos o viaduto, que é o novo viaduto da rodovia dos imigrantes, justamente criado para que o VLT da Baixada Santista pudesse passar a cruzar a rodovia tranquilamente. Olha, notem que não há mais semáforo, que era muito demorado, e agora nós temos aqui o viaduto, os trilhos do VLT já prontos, falta agora a finalização da obra aqui, mas já cruza a rodovia dos imigrantes, temos também, notem, ainda falta a fiação, a rede aérea, mas está aqui, esse super viaduto, que é um viaduto, diga-se de passagem, bem longo, viu, ele não só serve para o caso do VLT, como para vários cruzamentos que existiam aqui em São Vicente, na rodovia dos imigrantes. Aqui, temos a urbanização que está sendo feita, justamente para chegar até a estação Barreiros, que fica lá, que é a última estação desta fase do VLT do lado de São Vicente. A estação Barreiros, ela fica pertinho da ponte sobre o canal dos Barreiros, por isso a São Vicente e Continente. Então, justamente existe este nome Barreiros, que ainda falta, veja, a fiação elétrica, mas os trilhos já chegam até a estação. Ok, é isso aí pessoal, um vídeo rápido, falando sobre o VLT, mostrando aqui um pouquinho, né, aqui a ciclovia, olha, cruza aqui, passa para o lado de lá. E lembrando a você que este vídeo é um vídeo independente de qualquer empresa que faça o VLT, qualquer associação, apenas registrando as imagens como um legado para o futuro de como estavam, foram feitas as obras do VLT aqui da Baixada Santista. Valeu? É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.